Fala galera do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou Dudu Fidelis. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo ótimo. Galera, olha só, já peço pra vocês que já se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o likezão aqui nesse vídeo pra fortalecer, beleza? E pra você ainda que não me segue aqui nas redes sociais, ou está deixando aqui os links na descrição e no comentário fixado. Bora pro vídeo de hoje. Galera, no sábado, no dia 5 de junho, teve a live do Zanete Cristiano. E quando eles foram fazer a música Cheiro de Terra, ela que tem a participação do Daniel, na hora que eles foram cantar a música na live, eles ficaram emocionados, lembrando da mãe do Cristiano, a Dona Zenaide, ela que foi a primeira integrante na dupla com o Zanete. Então fique com o vídeo e confira. Vamos lá? Tem ou não tem? Eu sempre... Dia 13 agora faz 6 meses que eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida. E a gente... Eu sempre recebi, eu tenho um áudio salvo dela, da última live que a gente fez, sempre recebi tantos áudios. Essa pessoa foi o primeiro amor da minha vida. E eu queria hoje... Assim, antes eu nunca falei nada, nunca fiz em live, porque eu sabia que não ia aguentar. Acho que graças a Deus hoje eu estou um pouco mais fortalecido em Deus. E eu queria fazer uma homenagem para a minha mãezinha. Ela faz muita falta para mim, sei que para você também. Ela faz falta para a minha esposa, para os meus filhos, para o meu pai, para a minha sogra, para todo mundo que rodeava ela. Eu, graças a Deus, tive o prazer de ser filho e conviver com uma das pessoas mais incríveis que eu conheci. E essa música que eu quero cantar aqui, junto com o Zé, para ela, em homenagem, é a minha preferida de todas as músicas que Zé Neto e Cristiano já gravaram. Mas eu nunca imaginei... Eu acho que quando a gente gravou ela, a minha mãe era viva. Mas eu nunca imaginei que essa música, além de ser minha preferida, hoje se tornaria um dos símbolos de saudade e de o que minha mãe representa para mim. Essa música conta uma história de um filho que queria ter a mãe ali para mostrar as histórias, para ter a avó para curtir com os filhos, assim como eu queria ter a minha mãezinha aqui para curtir os netos. Ainda bem que ela conseguiu curtir um pouquinho, mas faz muita falta para mim. Eu queria que você me ajudasse a homenagear a minha veinha. Vamos tentar. Bora? Então vai. Sim. O cheiro de terra que vem pelo ar Espera, mãezinha, eu já vou chegar Tô aqui pertinho, só há de mirar Onde o pai trazia pra gente brincar Ah, se eu pudesse trazer os seus passos de volta Só pra te mostrar Desde pequeno que eu tanto contei suas histórias Também te escutar Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo Mas hoje não dá Mãe, como o rio tá pequeno Que tanto a senhora pedia Mãe, vem abrir a porteira Mãe, vem abrir a porteira Mas se eu pudesse trazer os seus passos de volta Só pra te mostrar Só pra te mostrar Mãe, vem abrir a porteira Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo Mãe, vem abrir a porteira 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 Tela, cara Quantas vezes ela não botava a garrafinha de café dela Cigarrinho Ela fumava Vamos cantar umas modas aqui Cantava lá E eu aprendendo a cantar com vocês Os modão Pai do céu Obrigado Eu acho que Agradecer a Deus Eu sei Queria que vocês de casa Independente Queria uma salva de palmas pra Zenaide Que foi essa Essa mulher espetacular Que pisou nessa terra aqui E não veio pra ser qualquer um não, né Com certeza Alguns da equipe Tiveram o privilégio Comer o arroz com feijão e bife Acebolado dela, né E aí, dona Zenaide Nós ensaiamos com a banda lá na varanda Arroz, carne com panela Carne moída com batata Com ovão frito Ai, dona Zenaide Ai, venha Você faz falta demais Misericórdia Perdi até o que eu ia falar agora Ah, vamos Gente, Ruiz Koff